Coisa mais chique! Aquela piscina nos aguarda. Vim pra Chapada e saí com a cadeira. Ficou tão lindo! Olha só! Gente, tô muito feliz começando esse vlog aqui pra mostrar pra vocês um pouco da nossa viagem pra Chapada dos Veadeiros. A Chapada, gente, é um dos lugares que eu mais amo no mundo. E assim, eu acho que tanto eu como o Nathan, oi amor, nós somos suspeitos porque a nossa primeira viagem juntos foi pra Chapada. Então assim, a gente ficou encantado com o lugar. Mas eu sei que lá é um lugar que tem toda uma mística por trás. Então tem uma energia, assim, muito diferente. E todo mundo que vai lá gosta muito. Então se você já foi lá, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que todo mundo que vai só tem coisa muito boa pra falar. E, gente, é a quinta vez que a gente tá indo pra Chapada. A Chapada, ela fica a 230km de Brasília. E Brasília fica pertinho de Unaí, de onde eu moro. A Chapada dos Veadeiros, ela fica na área mais alta do centro-oeste brasileiro. E como eu falei, ela fica pertinho de Brasília. Então, pra quem mora mais longe, normalmente pega um avião até Brasília. E de lá até a Chapada vai de carro. Que dá mais ou menos umas duas horas e meia. A Chapada dos Veadeiros, ela é uma área que vai englobar várias cidades. Dentre elas, São João da Aliança. Alto Paraíso, que é onde a gente vai ficar hoje. Colinas do Sul. Teresina. Capalcante, que também foi uma cidade que a gente ficou. Cidade que fica mais próxima da Cachoeira de Santa Bárbara. Que é uma cachoeira super conhecida também. Só que agora, na pandemia, ela tá fechada. Eu e o Nathan ficou muito tristes, porque a gente queria muito voltar lá. Se alguém tiver a oportunidade, depois que passar a pandemia, vai lá. Que é um lugar maravilhoso. E a Vila de São Jorge, que a gente também já ficou. Uma das vezes que a gente foi. E pra quem gosta de sair, lá é um lugar bem legal também. Eles falam dessa energia, dessa mística toda por trás. Porque ali seria um lugar com uma fonte de energia muito grande. E a Chapada também tá no Paralelo 14. Que é o mesmo que corta a cidade de Machu Picchu. E aí, as pessoas até falam que tem um portal ali. Que interliga a Chapada dos Veadeiros com Machu Picchu. Então, é isso, gente. A Chapada tem toda essa energia por trás. Essa mística. Além disso, o maior, assim, que me encantou mais. É essa conexão com a natureza. Enfim, como eu falei, eu sou suspeita pra falar. Porque eu gosto demais. E vocês vão conhecer um pouquinho daqui com a gente. A gente veio numa época que tá chovendo. Não tá um tempo mais agradável, assim, pra gente ir nas cachoeiras. Então, eu não sei como que vai ser. Mas a pousada que a gente alugou é uma pousada muito legal. A gente gostou muito das fotos. Então, a gente tá animado pra que seja pelo menos alguns dias de descanso também. E eu vou mostrando pra vocês. A próxima só vem um pouco mesmo, né? Gente, como vocês viram aí, chegamos aqui na Chapada e chegamos no nosso hotel. Eu preciso dizer que eu tô, assim, apaixonada, emocionada, muito feliz. Nossa, que lugar mais lindo. Quantos detalhes. Ó, o nosso quarto, ele tá na parte aqui de cima desses chalézinhos. E aqui vamos entrar. Olha que delícia, gente. Não, sério. Já vamos pra essa cama logo? Coisa mais chique, mais romântica. Veio com esses marshmallows aqui convidando a gente pra sete horas da noite ir lá assar eles na fogueira que tem ali embaixo. Que cama mais delícia. Olha a decoração. Esses tijolinhos aqui. Eu amo isso. Não, isso aqui é meu sonho da vida. Esse pendente aqui. Ai, muito lindo. Nossa, essa cadeira eu não tinha visto. Que sonho. Tem essa mesa, televisão ali. O banheiro também. Muito bonito. Eu e o Nathan amam essa pia de cimento queimado. Linda. Enfim, as coisas que a gente vai observando, né? Não menos importante é essa vista aqui. Nossa, sério. Aquela piscina nos aguarda. Essa vista aqui, maravilhosa. Perfeito, né? Perfeito. Ali, aquelas redinhas ali. Olha que negócio. Vou deitada demais. E ali, né, a fogueira tá aqui, não tá? Vocês sabem o quanto eu gosto de planta, né? E olha só essa parede aqui. As ideias aqui, né, das pousadas eu gosto demais. Porque acaba que tem a privacidade pelos chalets que tem ali. E acaba que fica lindo, né? E a vista também aqui da cidade. Eu falei pra vocês que é um dos lugares mais altos, né? Tá vendo? Cheio de montanhas aqui perto. Hortinha, que delícia. Meta de vida é ter uma horta no quintal. Vamos almoçar? Gente, como vocês viram aí, a gente almoçou. O tempo tá bem nublado, choveu. E agora tá chuviscando bem de levinho. Então a gente veio aqui pra área da piscina. Porque a gente vai querer curtir o hotel mesmo, como eu falei. Natan já tá ali. Todo tranquilão, né amor? Aí tem umas redes ali. A piscina maravilhosa. E ali, os chalets. Aquele lá é o que a gente tá. Aqui ficou um lugar muito delícia. E agora a gente vai ficar aqui, curtindo a piscina. Tem uma arara que tá aqui pertinho. Eu já quero ver ela. Ai! Bem na hora. Ai, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Boa tarde. Que som lindo que tá aqui, né? A gente já arrumou aqui porque a gente quer ir em um restaurante aqui de Alto Paraíso. É um restaurante que a gente já foi, a gente gostou muito. E agora vai dar seis horas, mas a gente quer ir mais cedo pra curtir, ficar lá tranquilo. Depois voltar e curtir a noite aqui na pousada também. E é isso. Amei esse fundo aqui. Tirei umas fotos aqui e aproveitei pra sentar e conversar um pouco com vocês. O dia hoje foi como vocês viram, mais ali na piscina mesmo, pra aproveitar que não tinha muito sol. Só que quando a gente saiu da piscina e foi tomar banho, saiu um sol aqui muito bonito. Então a gente tá torcendo pra que amanhã ele saia de novo mais cedo. É isso. Nossos dias aqui tão sem tanto planejamento pra gente ir aproveitando mesmo, cada minuto. E fiz essa trança aqui só pra variar um pouquinho e gostei. E tô olhando pra lá porque tá tão bonita a vista, né? Não dá. A gente se perde mesmo. Gente do céu. Eu achei a loja. Assim, que eu tô pirando aqui. De verdade. Eu gosto muito de coisa antiga que conta o história, sabe? E aqui tem tudo isso. Vocês não têm noção. Eu e o Nathan tava passando ali na rua pra ir pro restaurante que eu comentei. E aí a gente deu de cara com... Socorro, olha esse móvel. E aí tem uma cadeira ali. Enfim, tem várias coisas maravilhosas. Olha isso aqui, gente. Meu sonho é um móvel um dia com essa palha aqui, ó. Muito lindo. Isso aqui era de colocar telefone, né? Antigamente. E sério, que coisa mais legal do mundo. Enfim, essa mesa perfeita. Gente, comprei uma cadeira lá. Falei pra vocês que era meu sonho ter um móvel com essa palhinha. E essa cadeira aqui... Nossa, eu amei. Fiquei apaixonada. Fui e levei. Vocês gostaram? Tô muito feliz. Vim pra Chapada e saí com a cadeira. Olha só. E nós ganhamos de brinde esses copinhos aqui. Que ela falou que é uma antiguidade mesmo. E ganhamos eles também. Amei. Fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Gente, tô aqui emocionada Vocês viram aí, ontem aconteceu o pedido Natham me pediu em casamento Foi um momento muito especial Foi um momento simples e espontâneo Mas foi muito nosso E era uma coisa que eu queria muito Que fosse um momento muito nosso Então foi muito especial no lugar aqui Que como eu comentei com vocês até aqui É um lugar muito especial A Chapada tem uma história com a gente Então foi muito significativo Foi muito lindo da forma que Ah, eu amei Tô muito feliz Gente, meu anel é perfeito, maravilhoso Olha isso, que coisa mais linda Olha isso Enfim, acordamos hoje, tomamos café E a gente acabou de postar ali Pra quem segue a gente ver lá no Instagram Então eu tô emocionada Porque é muito legal ver as pessoas falando com a gente Ver as pessoas ficando felizes junto com a gente Eu sempre comentei que é meu sonho casar Então assim, é um momento muito especial pra mim Mas é isso, tô muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês E enfim, tô muito, muito feliz Natham também tá muito feliz E é isso, vamos continuar esse vlog por aqui Porque esses quatro dias que a gente vai ficar aqui na Chapada Tá só começando Ali com certeza já tá chovendo, né Então a gente vai pras águas termais hoje Tem uma água quentinha Então acho que pra passar o dia vai ser bem legal Vou mostrar pra vocês Um, dois, três, três, três O que é isso? De volta aqui na pousada Olha como tá o tempo Muito louco aqui na Chapada Aqui, tá vendo que tá com uma nuvem super carregada de chuva Mas aqui o céu já tá abrindo Ali tá bem fechado Enfim, então fica Esse vai e vem no tempo Ali tá vendo que já tá mó solzão? Não tem coisa melhor do que você chegar num hotel E o quarto tá arrumado assim, né? Olha só que fofo Letícia Nathan, parabéns pelo noivado Que esse seja o começo de uma nova e longa jornada Com muitas alegrias e realizações Abraços, família, meu talento Isso aqui é pão de mel, gente Olha que delícia Ai, eu amei Muito fofo Não, valeu Fica à vontade Se precisa de alguma coisa Música 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 Almoçamos hoje, depois a gente foi lá no centro comprar algumas coisas. Não tá lá, na verdade, compramos. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Tava querendo muito comprar uma pedra da chapada pra deixar de enfeite. Olha só ela aqui, tá vendo? Achei muito bonita. Esses veios assim, vem com os cristais. Gostei. Comprei esse doce aqui na feira dos produtores. Achei legal, vou levar pra Ana Lídia. Comprei esse pingente aqui pra eu colocar num colar. Nossa, gente, achei muito bonito. Comprei esse vestido aqui também. Eu achei ele muito bonito. Eu gosto muito dessa saia assim. E é da cor que eu gosto. Num modelo que eu acho que eu vou usar muito. Então, eu falei, ah, vou levar. E aí, esse aqui que é o sino dos... Sino dos ventos. Sino dos ventos. Pra colocar lá em casa. Eu achei muito legal. Aí, ele é cheio de pedras aqui. Eu não tô querendo tirar pra não embolar muito, sabe? Mas olha aí, vem o vento, né? E faz um barulhinho muito delicioso. Vou levar pros meus pais. E essas foram as minhas compras. Boa noite, gente. Tô aqui pronta já pra gente sair. E esse aqui foi o vestido que eu mostrei pra vocês, que eu comprei aqui. Então, eu tô toda chapada porque eu coloquei o colar aqui também. E eu amei. Até fiz um penteado aqui. Só prendi aqui o cabelo. Meu cabelo tá muito bagunçado, sabe? Ele não tá finalizado. Eu ontem fiz só um coque com ele molhado, sem passar nada. Então, ele tá bem definido. Mas eu me senti segura de andar com ele assim. E normalmente, eu não me sinto. Vou ficar com ele assim. E eu gostei. E olha só como o vestido ficou lindo, gente. Tô até de chinelo aqui. E esse colar. Socorro, gente. Eu amei tanto. Ficou tão lindo. Olha só. Tanto que ele brilha. Só não tá brilhando mais que o meu anel maravilhoso. Eu tô falando. Eu só fico olhando pra ele. E assim, apesar de ser uma pedra grande, eu acho que eu vou usar muito, sabia? Porque eu tenho muita roupa mais básica. Assim, né? Sem muita estampa, sem muita cor. Então, quando você coloca um colar, realça. Na verdade, a gente eu comprei só o pingente, né? Aí esse aqui era um outro que eu tava. A correntinha, ela é até dourada. E ele é prata. Mas, faz parte. Amei. Amei. E aí, A CIDADE NO BRASIL Bom dia, gente. Estamos aqui meio na bad, porque acabamos de sair do hotel, da pousada. E que pousada, viu? Indico demais vocês. Pena que o sol dessa vez na Chapada não esteve presente, mas foi uma viagem maravilhosa. Gente, chegamos aqui no Jardim Maitreya. E com certeza hoje não é o melhor dia e nem o melhor horário pra vir aqui. Tá com muita negrinha. O chuva está ficando bem fininho. E realmente é muito bonita. Já estamos aqui na estrada. Quero encerrar esse vlog por aqui. Foi um vlog muito especial. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a quem assistiu até aqui.